Vocês estão com inveja, é, macho? Essa inveja, eu acho que tivesse algum problema, jamais eu poderia chegar lá na BPMA, ia chegar lá com ação da BPMA, né? Tivesse algum problema, né? Eu entro todo o órgão do governo, viu? Posso começar a sua história logo, viu? Viu? O Capitão Wagner tem meus conhecimentos. Fala com o Capitão Wagner, fala. Diga que é o Nilton da GFA Ceará, o Tony Nilton, fala. Pode falar, ele mora na mesma rua daqui de casa. O Capitão Wagner, viu? E o Cabo Sabrina também, viu? Pode falar com ele. Ele tem meus conhecimentos. Eu vou lá na Câmara do Deputado da Manhã falar com ele. Não se preocupe, não. Cada vez que você mexe, mais fede para vocês. Principalmente para esses criadores de pássaro clandestina aí, viu? Que era criando pássaro clandestina aí. Eu ação da BPMA e cada dia fede mais para vocês. Só isso que eu digo para vocês. Cada vez que você mexe, mais você se complica.